Aí a galera do DRAW, Pedra Sinfone também, representando muito bem aí A cidade de Vila, paraíba Ô galera, eu quero aqui agora Beleza, o melhor que te vai, o conselho é melhor Agora o campeão aqui, chega, bora agora Que ideia, atrasa a labrata que é interessante Mas é sem miséria, é por eu naquela velha ignorante Eu tô dentro de um norte passante Calma, calma, calma Aqui, 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 aqui Eita, eu quero verde, eu quero verde Eu quero verde Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu trono Eita, eu quero verde Queijo Comprime Comprime Eita, eu quero verde Eita 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL